Não foi verdade, é fuga, não foi verdade. Mas sabe que eu podia ter feito assim, fazendo o que? Ah, eu fico aqui, 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 eu não... Tomando solzinho. É, tomando sol aqui. Tomando solzinho. É, porque você vê, a ver que o sol é isso, vai aqui, não tem lugar. Agora você vê que fica andando, sabe, não pode ver o lugar, não tem nenhum. Não, é, eles estão trabalhando, é só o pessoal fazer de casa. É o petróleo, tá bom, é o petróleo, é o petróleo. Pai, tá bem mal feito esse telhado, hein? Ah, doeu sei. Não é um telhado, é quando chega ali, é quando chega ali, ó. Não, mas essa brilhante ideia aqui, puxa a vida, hein, pai? Cadê a brilhante ideia? Silão aqui, negócio esquisito, mano. Ele falou, ó, senhor, meu, tá aqui, eu posso fazer um telhadinho, porque tá soltando os pisos, tá soltando. Você usou o banheiro dele? Eu não. Eu não. Oita, que isso? Você pulou por ali. Você pulou por aqui. Obrigado. Obrigado.